Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz o Senhor, tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, por ti, quem será contra nós? E hoje eu vou mostrar a minha janta para vocês, como eu faço minha janta. Só que eu ia fazer uma lasanha de abobrinha. Mas, comprei esse aparelho, comprei esse aparelho, que era para fatiar a abobrinha. Só que o aparelho deu tudo errado. Para mim não estragar a abobrinha, eu vou fazer o que? Eu vou refogar ela, vou jogar o molho e vou jogar no forno. Faz de quando é que é uma invenção minha, né? Então, vamos conversar. Vou tentar o óleo. Deixa eu chegar mais para cá, ver se dá para vocês verem tudo. Para vocês verem as panelas, aqui tá. A cebola, os ingredientes, a cebola, o tomate e o alho. O que eu vou fazer? Vou dar uma murchadinha aqui na abobrinha. Vou colocar ela, jogar e colocar no forno. Dá uma gratinada, né? Vou colocar a cebola. Aí eu vou fazer o estrogonofe de carne de sol. Já tá lavadinha aqui, ó. E aí, eu vou pegar uma prasculha para fazer para vocês, para que não dê certo. Mas eu vou tentar, porque lá ela tava cortando o couro e eu cortei o couro direitinho. Só que a abóbora... Vou levar um pouco de cominho. Vou levar um paladar gostoso. O irmão da igreja tá mexendo no meu canal. Vocês viram? Vocês criam ali onde tem meu rosto que vai aparecer... Eu fazendo assim... Aparece uma senhora, uma senhorinha, né? E os desenhos das coisas. Um pudim. Tá escrito que vocês vão ver. E o meu e-mail também. Entra no... Esse é o meu sa... É... Quem falou meu Deusinho? Esse é no... Meu site, vocês vão ver a receita todinha estragar, eu acho. É quem me falou de manhã, mas... Eu... Depois eu vou ver e vou falar pra vocês. Na próxima receita eu falo pra vocês direitinho, tá bom? Vou deixar dar uma murchadinha. Vou colocar um pouquinho de tomate aqui pra dar um... Uma... Um colorido, né? Vou colocar um sal... Vou colocar um sal... Um... Uma... Um... Um... Why... Um... 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 Coloco a orégano. E faz assim que o cheiro fica mais gostoso. Tá bom, senão ela vai mexer d'água, então agora vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar esse recheio que está aqui, que é frango desfiado com creme de leite, tomate, cebola, já fiz o recheiozinho, agora vou misturar. Aqui no caso ia ser a lasanha né. Vou colocar aqui em cima, vou botar umas fatias de queijo, depois eu mostro a vocês como ficou e quando estiver pronto, tá bom? Beijo no coração de vocês, chiquem com Deus. Voltei minhas meninas, agora é para fazer o estogonofe, tá? Ó, vou botar o alho, aqui são os ingredientes, olha, o alho que eu já botei, o tomate, essa fibra, o molho de tomate, o creme de leite e um pouquinho de ketchup. Como é carne de solo, eu não temperei ela, só lavei e agora vou... Essa é a imensão minha, ela tá imensando porque eu ia fazer um bico assim bolado, mas resolvi fazer um estogonofe. Esse é o meu feijão. E aqui, é a naia, é a carne. E aqui, é o meu feijão. Eu vou botar agora um pouquinho de tempero, o gosto da cebola e do alho, eu vou colocar... O minho. Só não vou botar sal, mas tem o tempero que eu faço porque já tem sal na carne, porque não é que tá muito salgado. Bom, aqui agora eu vou colocar o tomate, vou deixar ela pegar os temperos. Depois eu vou botar cebolinha, cheiro verde, o molho de tomate e... E vou colocar o creme de leite quando estiver quase pronto, tá? Daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, meus meninos e minhas meninas. Estou morrendo de saudade de vocês, vocês são saudades de mim? Ó. Creio que sim, né? Vocês são minha família? Não. Família tem saudade de família, né? Ó. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Voltei, minhas meninas, minhas... Minhas paixões aqui, ó. Vou botar o creme de leite. É gelado. Vai na geladinha? Vou colocar esse creme de leite. Vou colocar mais um pouco. Um beijo no coração de novo. Vamos lá. Um beijo no coração de novo. Não vai comer um óleo em um pouco de novo. O peixe no verde Colocar um pouquinho da água aqui nesse creme de leite Tá? É um taco de leite, né? Tá? Aproveitar esse restinho, né? Bom, esse aqui é o meu jantar, entendeu? Meu arroz, o arroz do meu esposo, com cenoura dentro Cenourinha ralada Tá pronto do meu esposo O meu Tá quase Porque o meu tá só esquentando Então, aqui, ó Com uma pitadinha de amor Ela está à cara da riqueza, ó Está à cara da riqueza Está à cara da riqueza Dá pra vocês verem aí Dá, deu pra ver tudo, viu? Então agora Já está pronto o meu jantar, já está pronto E vou mostrar pra vocês Rápido pra não enxergar meu fogão Ó Custa pra nós, custa a cara da riqueza, ó Deixa ele apurar mais um pouquinho Porque o meu esposo Ele gosta com um caldinho grossinho Deixa ele apurar mais um pouquinho, ó E está pronto o meu jantar Quando tiver a mesa aposta ali Eu mostro pra vocês, tá? Meus amores Minhas paixões Voltei, meus meninos E minhas meninas Pra mostrar pra vocês Como ficou o meu jantar, tá ok? E E agradecer a vocês Por eu estar entrando na casa de vocês Que Deus abençoe vocês E E é isso Vou mostrar o meu jantar pra vocês, ó Eu quero mostrar o meu jantar O meu estelgonófilo Ó O estelgonófilo Aqui a minha lasanha de abobrinha E aqui também o meu jantar Vou jantar aqui Vou jantar conosco Não fiz Não botei Batata Falha porque Já tem a A A A A lasanha de abobrinha Já até desmanchou meu prato, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que é Como é que ficou o prato? Tá Tá Vamos brincar conosco Espero que vocês gostem E aí E aí E aí E aí E aí Olha como é que é da minha esposa Vou degustar pra ver como é que Pra falar pra vocês Como é que tá de gostosura Ó Pitadinha de amor E tá a cara da riqueza, ó Tá a cara da riqueza Hum Hum Passa um chogonoff de carne Sal Fica uma delícia E a abobrinha Eu queria fazer em camadas Fatiadas Mas como não deu certo Fatiadas Mas eu fiz assim Vou ver agora metade O sabor dela Hum É uma delícia Porque o recheio dela É frango 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 Fiz como se fosse um Estrogonó Porque creme de leite Azeite E depois misturei com Abobrinha Ó Tá uma delícia É frango É frango Vamos lá. 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 Ó, ó. Vamos lá. Eu não sou assim. Vamos lá. Vamos lá. Um beijo. Vamos lá. Fim com Deus. Deus abençoo. Vamos lá. Gostou. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.